Go, go, go! Vão, Jackson! Sejam bem-vindos, fãs de corrida, a mais uma corrida da temporada da Copa Pistão. Bom, eu sou Daryl Cartrip, do meu lado está Brandy Mustambouki, e do ladinho dele está a senhorita Natalya, a certeza? Obrigada, Daryl! Mas enfim, estamos no autódromo de Datashift, é Restway ou Speedway? Não lembro. Mas estamos na penúltima corrida da temporada, onde Jackson Storm e Relâmpago McQueen estão na briga do título. Pois é, Daryl! E quem está se mantendo na liderança dessa corrida é Daniel Striebs, seguido de Dan Cárcia, Tio Fesca McQueen, Gustavo Macari, Cruz Amiri, Chick Hicks, Samuka Sam, Aaron Clock, Carl Clutch, Enzo Carrão, Rampo McQueen, Pregos Heróis, entre outros aí. Vambora garoto, tenta, onde até hoje está a corrida aí? Positivo é... Smoke. O que é, Lúcia? O tempo está nublado, está chuva. Não era para ele estar paralisado a corrida? Mas está nublado, está chovendo. Ah, é. Ele tem razão. Ah, oi, oi é, Strip Weathers, não é? Sim. Oi. Jura que nem ia saber o nome dele? É, acontece. Ô, Lirai. Fala, Bob. O Daniel Striebs está ficando mais lento, é algum problema que está nele. Certo, manda ele vir para os box. Mas você é o chefe. Ah, é mesmo. Ô, Daniel, vem para os box. Por quê? Foi detectado um problema em você. Não acho que vem aqui. Vou deixar o Bobinho correr um pouquinho. Rimou, Bobinho, um pouquinho. Vai, cadê o lobby? Ai, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal. Ai, foi mal. A gente pode ter sido uma punição por isso. É mesmo. Agora, dá licencinha, porque aí eu tenho que ver um problema aqui. Bora. Ô, chefe. Fala, Stacey. Você não acha que tinha que reformar os gramados de todas as pistas? Né? Eles vão reformar todas as pistas em janeiro. Interessante. Vai ficar mais bonito. O gramado do vídeo está verde, está ficando branco. Olha aqui, ó. Eles têm que pintar o asfalto também. Está branco. Aqui, ó. Está tudo branco. Está tudo branquicento. E está branco meio encardido. É, acontece. É, meus amigos. Já se passaram... 19 voltas. E parece que o Bob Swift ainda está na pista. Ah, problema resolvido. Ô, Bob, pode ir para os pits. Ah, estou me divertindo aqui. Para fazer o quê? Vai, vai, acelera. Pit de 19 voltas. Que bom ser. Procação mecânica? Estou no reclamo. Mas anda nos blocos, senão a... O que tem ninguém, pode receber uma multa. Ai, cara chato. O quê? Eu não sei se escutou. Ah. É, amigos. Já está na volta a 489. Os pilotos vão ir para os boxes. Todos desesperados. Para dar um pit stop rápido, para voltar para a pista rápido. E já tem os pilotos parando. Tivemos que uma gente está pegando os seus boxes. Sabe, uma cara ele também. Os amigos já acabou de parar. Ah, tira essa bunda feia da minha frente. Esse pit está tudo apertado aqui. Parece que está tudo colado aqui. Com a pistão está inadmissível esse ano. Quer usar a palavra difícil? Ah, 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 não enche também, não. Indo outro gagueja, hein? Daigago. Bora. Bora, Guido. Bora, Guido. Bora, Stacy. Cadê, Francesco? Ah. Vida, box. Ai, que pit apertado é esse? Bora, Stacy. Bora, Cruz. Guido, Guido. Vão, vão, vão. Está pronto. Vai, Francesco. Vai, Dexon. Excelente trabalho. Ô, seu retardado. Para quem furar no gramado. Vai, Lúcia. Vai, Lúcia. A furadeira emperrou. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Deixa eu tirar. Oi, escariona, ajuda. Ajuda aqui. Deixa eu ver aqui. Descansa, moça. Ai, me desculpe. Pronto. Obrigado. De nada. Desde quando sabe falar inglês? Não sei. Paparazzi. É isso, meu povo. Última volta. Relâmpago, Macuinha, assumiu a liderança. Legal. Eu estou nos vigésimos, já é a última volta. Não acredito que eu tenha o pior resultado da minha vida. É a corrida, Samuco. É a corrida. Jô, que são da última curva. Que posição que o dia que eu não estou a... O dia que eu não estou a aumentar. Tá em quarto e você tá em primeiro. Prece já chegar perto da minha chegada. Continua assim. Ah, eu vou ficar em quinto lugar no campeonato. Nem venho. Ah, não venha você. Essa é a minha primeira temporada. Essa é a minha segunda. Ah, dá licença. Chega pra lá. Epa, parece que Gustavo Macari e Tio Fesca Macuinha estão brigando ali. Ó, Dexo, não tendo a ultrapassar Gustavo Macari e Tio Fesca Macuinha. Eles estão lutando pela segunda posição. E se você está entrando na briga, pode causar um acidente. Entendido, frágilzinho. Aham, eu já ouvi ele, camarada. Tendo mais uma vitória tranquila na sua carreira. Relâmpago Macuinha, invente essa corrida. Uma vitória é muito tranquila por nove vezes campeão. Que que é isso? Bueno, Dexo, quatro col... Nossa, não. Você empatou na pontuação com a Relâmpago Macuinha. Ah, boiolas. Não, bolotas. De novo. Opa, recebemos informação que Jackson Storm e Relâmpago Macuinha estão empatados na pontuação, em primeiro lugar. E na quinta posição da tabela de pontuação, Tio Fesca Macuinha e Gustavo Macari estão empatados. Então, a próxima corrida é entre desempate. Uma corrida muito emocionante. A Copa Estão está ficando cada vez melhor. Eu falo para vocês, Brand. É... É isso, meu camarada. Ah, bolotas. Empatamos na pontuação. Igual ano passado. Você parece... Oh, meu irmão. Você parece um cara falando aí. Ah, cala boca aí. Mas é, Macuinha. É um treinador pra passar uma corrida. Ah, já estou aqui na odona dos blocos. Ai, fazer o quê? Corrida de desempate. Bora lá, então. Eu vou... Eu vou... Eu vou...